Olá caninos, tudo bem? Eu me chamo Marden, sou fotógrafo de cães. A gente sabe que os cães são nossos amigos e fiéis companheiros tem muitos anos, mas hoje eu vou listar 10 motivos para que você tenha um junto contigo. Confere comigo logo depois da vinheta. Eles são uma companhia agradável a todo momento. Não importa se está frio, se está calor, se está chovendo, se não está, se você está triste ou se está alegre. O cão vai te fazer companhia. Tem raças que são muito mais próximas da gente e outras nem tanto, mas todos eles são muito companheiros. Se você deixar, eles vão até dormir na sua cama. Os cães são anti-estressantes. Sabe aquele dia que tudo deu errado, que seu chefe te encheu o saco, que as coisas não funcionaram no seu trabalho? E aí você chega em casa e o que seu cachorro quer? Ele só quer a sua companhia, ele só quer para que você brinque com ele. Ele fica muito feliz só com o seu sorriso. E isso desestressa qualquer pessoa. Os cães são ótimos para as crianças. Qualquer raça, desde que bem adestrada e bem cuidado, pode fazer companhia para uma criança. E com certeza uma criança que cresce junto à companhia de um cão, aprende muitos valores. Os cães são um convite à atividade física. O meu caso, por exemplo, antes de ter o Sam, eu era completamente sedentário. A partir do momento em que ele chegou na minha vida, eu passei a fazer exercício pelo menos 30, 40 minutos de caminhada por dia. Então isso faz com que a gente tenha um novo ânimo. Os cães são ótimos socializadores. Não tem um dia que eu não saia com o Sam e que ele não chame a atenção de alguém. Ou para dar um sorriso, ou para brincar, ou para perguntar que raça ele é, ou um nome, qualquer coisa. Mas as pessoas acabam falando com você. O que é muito bom, você acaba sempre conhecendo gente nova. A partir do momento que você tem um cão, você descobre o que é a felicidade genuína. Eles são o único animal de estimação que quando você chegar em casa, ele vai te receber como se você fosse um beetle. A coisa mais importante da vida dele. Porque na verdade você é. Então você percebe que basta uma brincadeira, um carinho e ele fica de fato feliz, de fato muito alegre. Senso de responsabilidade. Isso você desenvolve a partir do momento em que você tem um cachorro. Tudo o que ele precisar, ele vai depender de você. Alimentação, higiene, banho, qualquer coisa. Então você é obrigado a desenvolver uma maior responsabilidade para o bem do cachorro. O item número 8 está muito ligado ao que eu falei lá atrás sobre a felicidade genuína. É o amor genuíno. O cão, ele com certeza daria a vida dele por você. Ele é um fiel escudeiro e ele vai estar contigo sempre. Independente de qualquer coisa. Não somente na alegria, mas se você estiver precisando de carinho, de atenção, estiver com dor, ele vai fazer o possível para estar contigo. Proteção da casa. Isso é algo que vai depender um pouco da raça. Mas com certeza muitos cães poderão trazer isso para você. O décimo item é a capacidade de transformação que esses animais têm na nossa vida. São animais maravilhosos e que nos ensinam a amar. Com certeza vale a pena ter um contigo. Gostou do vídeo? Deixe aí embaixo nos comentários se você tem algum motivo muito especial para ter um cachorro na sua vida também. Não se esqueça de dar o joinha e de compartilhar o vídeo. Assim você acaba ajudando a gente. A cada 15 dias nós temos vídeos novos aqui no canal. Sempre às quintas-feiras. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Você começa treinando o seu cachorro. Você clica e dá o petiço. Clica e dá o petiço. Clica e dá o petiço. Ele logo vai perceber que ao clicar vai ganhar algo. Então ele vai assimilar isso a coisas positivas. Faça isso repetidas vezes. Assim o seu cão vai fixar e entender facilmente que aquilo faz parte do treinamento. Agora...